E aí, pessoal, as vitórias e as derrotas do Grêmio na eletrizante noite do Itaquera. Claro que nós vamos e precisamos falar de arbitragem, mas eu quero falar do jogo, eu quero falar do Grêmio e das páginas construídas neste jogo, e é sobre isso que a gente vai falar. César, Cidade e Dia, só falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de grêmista pra grêmista. O recado agora, Real Inox. Tudo sobre terceirização de mão de obra. Soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, montagem inox, laticínio, cervejaria, manutenção em geral, tudo você encontra neste grande, mas grande parceiro. Tudo, tudo mesmo sobre terceirização de mão de obra. A palavra é Real Inox. Fale com eles. Na descrição do vídeo você tem WhatsApp, Real Inox. E aí você falando no CCD, até desconto você ganha. Entenda, se aproxime do melhor, se aproxime de Real Inox e saiba tudo, tudo que você precisar sobre terceirização de mão de obra você tem com essa grande equipe. Gente, Grêmio e Corinthians, Grêmio 4, Corinthians 4. Um episódio lamentável da arbitragem no fim do jogo. Nós vamos falar durante o dia muito sobre a arbitragem, mas a gente acabou falando um pouco sobre o jogo e eu quero falar sobre o jogo. O Grêmio, na partida contra o Corinthians, podemos dizer que teve muitas vitórias e muitas derrotas. As vitórias construídas em cima da capacidade do Renato de remobilização, que botou Natan, que botou Cristaldo numa espécie de tripé, muitas vezes no 4-2-3-1, com o Natan jogando aberto, outras vezes ele jogando por dentro como um meia. E por ali o Grêmio construiu situações. Mas desde o início, também é preciso dizer que o Grêmio teve dificuldades defensivas. Ficou um time faceiro. PP não estava numa grande jornada, então o Grêmio teve dificuldades defensivas. Mas a primeira parte do jogo é de um Grêmio com vitórias ofensivas. O Grêmio criou, o Grêmio fez gols, o Grêmio construiu coletivamente situações interessantes na frente. E o Grêmio chegou a 2 a 0, quase ao natural. Uma ótima atuação do Natan, do meio pra frente, com a bola, o Cristaldo no melhor posicionamento, e o João Pedro, talvez fazendo a sua melhor partida, talvez não, com certeza fazendo a sua melhor partida com a camisa do Grêmio. 2 a 0. Trinta e poucos minutos, dentro da casa do adversário, com 32 mil. Uma grande vitória do Grêmio. Mas veio a instabilidade e a grande dificuldade defensiva que alguns desses jogadores apresentam. E aqui começam as derrotas. Se Natan foi bom ofensivamente, não se pode dizer defensivamente. Não conseguiu compor o lado direito, ficou todo tempo exposto o Fábio, todo tempo. Não conseguiu nunca minimamente segurar os avanços do Corinthians, que queria reverter aquele resultado negativo. E o Corinthians fez incríveis. Três gols, três gols em cinco minutos. Um pouquinho mais de cinco minutos. Aqui, aqui, uma das grandes derrotas. Sentiu animicamente o jogo? Não conseguiu marcar e, àquela altura, alguns jogadores fisicamente mortos já. Dois foram substituídos em seguida no intervalo. Um, o Natan. Não tem condição nenhuma. Nenhuma condição. Nenhuma condição. Joga um pouco e acabou. Fábio, claramente, com muitas dificuldades defensivas. Não entendo por que a insistência com o Fábio, lateral direito, em detrimento ao João Pedro. O João Pedro é mais jogador que o Fábio, mais forte que o Fábio. Fábio sentiu o jogo. Tanto que, neste instante, teve muitas dificuldades e acho que ali, coletivas também. Ali, a grande derrota do Grêmio no jogo. Mas vamos para o intervalo e voltamos com outra vitória. Renato mexe no time, coloca Galdino, coloca mais força no meio campo e o Grêmio reverte o resultado. Empata num golaço do Galdino e depois vira o jogo numa grande jogada que tem Soares, que tem Vijaçante e que tem gol do central-verte uruguaio no Itaquerão. 4x3. Dando a ideia de que o Grêmio poderia reverter. Aqui, uma vitória. O jogo de páginas, de muitas páginas. Muitas páginas. E esta página também é uma página vitoriosa com gol de Galdino, com uma contribuição muito maior do Galdino em relação ao que vinha produzindo. Sobretudo, sem a bola, o Natan e o Grêmio ali conseguiam assinar essa página. Claro que com a vitória veio a pressão do Corinthians e aí, mais uma vez, defensivamente, um contra um do Fábio, vitória pessoal do jogador do Corinthians, que foi colocado ali porque o Luxemburgo viu a dificuldade. A essa altura o Galdino já está ajudando, ou seja, não está tão exposto, mas mesmo assim uma jogada pelo lado esquerdo de contra-ataque. Caiu num contra um, driblou com facilidade e o Fábio jogou para dentro. Gol do Juliano. Eu considero o gol de mérito do adversário, mas um gol que tem uma origem de uma dificuldade, que é essa dificuldade defensiva do Fábio, num contra um. Foi assim no primeiro tempo, foi assim no segundo. Mas Renato corrigiu, entendeu? Trouxe a força do Galdino para trás e o jogo, de alguma maneira, se controlou ali. Através do mérito do Renato. Portanto, tem uma derrota e tem uma vitória. As atuações individuais do Grêmio também precisam ser divididas em derrotas e vitórias. Eu gostei muito do João Pedro, gostei do Natan enquanto teve perna, eu gostei do Cristaldo enquanto teve perna. O Vijaçante fez boa partida, o Pepe já está na página dos derrotados. O Ferreira mais uma vez entrou para jogar para ele. De novo, não pode jogar mais. Não pode. Bota o Natan, bota outro. Pode. Não joga para o time. O Soares, como eu disse, participativo, lutador, lutou todo o tempo, foi substituído. Agora, existem situações aqui que merecem muito o nosso aplauso, porque o Grêmio, de alguma maneira, conseguiu tirar aquela ideia daquele time insosto, daquele time sem graça, que perdeu alguns jogos fora. Ontem não, ontem jogou, ontem enfrentou, ontem quis, ontem teve um time que perdeu ganhar, muitas vezes não é o fundamental na análise, o fundamental na análise chega antes, depois vem o jogo e aí muitas vezes o adversário é melhor do que tu. Não tem o que dizer. Ontem se jogou certo, se jogou correto, se lutou certo, se lutou correto e está tudo bem. O que a gente vai lamentar é, claro, o último lance, que vai ser muito amplamente conversado. Estou curioso pelo áudio, porque nós estamos diante de uma vergonha do futebol brasileiro, um episódio triste e que merece muito a nossa consideração. Mas aí eu juro para vocês que no próximo vídeo eu falo sobre isso, porque isso merece um capítulo à parte e deve ser dividido do jogo. O jogo merece todos os nossos olhares e o jogo termina exatamente quando o Ferreira cruza aquela bola e bate no braço de um jogador do Corinthians. Ali termina o jogo, porque ali a gente entra numa outra serrada. O jogo termina ali. O jogo termina ali. Foi 4x4. Foi 4x4. E a gente tem muito o que falar do time do Grêmio, que sai mais forte do que entrou. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E aí